E começa o segundo dia de provas, a segunda aplicação do Enem 2016. Aqui em Brasília, como vocês podem ver, muita chuva apesar do calor. Muitos estudantes chegaram com antecedência. Eles começaram a atravessar o portão já por causa da chuva, para não perder as provas de hoje e fazer tudo com muita tranquilidade. Com essa chuva aí, estava um pouco ansioso, com medo de atrasar? Ah, eu acho que o segundo dia é mais tranquilo, né? No primeiro dia que a gente fica um pouco inseguro, assim, a gente tem que chegar um pouco mais cedo para se garantir. Mas hoje está tranquilo, apesar da chuva, sempre sai de casa, como é conhecer o lugar antes faz diferença, então acho que está bom, vai ser uma boa prova. O que vocês acharam da prova de ontem do Enem? Não foi muito difícil, assim, eu senti falta de alguns estudos meus, mas, assim, eu acho que estava bom, estava tranquilo. Talvez esteja no mesmo nível, ele fez a primeira. A minha não foi adiada, eu fiz antes, eu achei o nível razoável. Estava tranquilo o primeiro dia, o segundo dia é um pouquinho mais puxado, mas também. Ela fica nervosa antes da prova, não? Ele fica. Ele fica por mim. E fique ligado, hoje, às sete e meia da noite, no Hora do Enem, ao vivo, todas as questões das provas da segunda aplicação do Enem 2016 comentadas. Não perca! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.